Fala povo, estamos aqui na Ventania, nesse fim de tarde lindo aqui na praia ainda, pra gravar um rápido review sobre a nova Supercalibre. Fala povo, bom, só aproveitar aqui nós dois, eu e Maguileira, tivemos a oportunidade de experimentar a Supercalibre aqui, a Bileira usou ela hoje, na última etapa do Brasil Ride, foi uma etapa de 47 anos, 46 e pouco, e ontem eu usei ela na etapa de Cross Country, seria até ideal que fosse o contrário, mas o pessoal da Trek pediu pra usar ela na etapa do Cross Country, beleza, mas enfim, testamos essa nova bicicleta, agradecendo muito a Trek pela oportunidade, porque essa bicicleta ela não tá disponível pra venda nem lá fora, então a gente teve essa oportunidade aí de usar uma máquina dessa, né? É verdade, aqui no Brasil, né? Não tem ninguém usando, essa é a única que tem no Brasil, então se vocês viram essa bicicleta em algum lugar, ou lá no Letap que eles levaram, ou em algum evento de teste, era essa aqui mesmo, ela é a única que tem, então, e nós fomos os primeiros a usar essa bicicleta realmente num evento de teste, né? Então, num evento de teste não, uma prova. Então, é... Bom, passar primeiro a palavra pro Marconi, aí depois eu vejo o que eu falo, você prefere que eu fale primeiro? Ah, eu posso começar. Então, chapiz, o que você achou? Então, hoje era uma prova de 47 quilômetros, uma volta, né, e tinha bastante trilha, com raízes, subidas um pouquinho íngreme ali em alguns trechos, né? É, a etapa no modo geral era bastante plana, mas tinha uns... Tinha uns tupetezinhos, tinha alguns troncos também pra saltar, eu achei ela com a facilidade muito grande, principalmente nos saltos dos troncos, né, por ser muito leve, então puxava com muita facilidade, e a suspensão traseira, o curso dela funcionou perfeitamente, inclusive nos pontos ali de raízes, que tinha uns pontos com raízes, ela trabalhava bem, nos pontos de subida, ela era muito rápida a resposta, porque eu travava a suspensão, pedalava em pé, ela ficava como se fosse uma bicicleta rígida, então, resposta muito rápida, em saída de curva, arrancada, subida íngreme, né? Você viu aquela hora lá que eu dei uma puxadinha na subida, né? Sofrendo, só testando mesmo, e a resposta é muito boa, muito rápida mesmo, e nos trechos técnicos, descia perfeito também, como se fosse uma full, trabalhando ali a suspensão traseira, né? Então, as impressões foram fantásticas mesmo. É assim, é legal que o Marconi, antes até dele andar na top fuel, ele nunca tinha andado nem de full, né? O Marconi sempre foi muito de hardtail, e essa bike, acho que a proposta dela é justamente essa, pra quem é muito do hardtail, mas como os percursos estão ficando cada vez mais técnicos, tá difícil ficar usando hardtail, né? Porque, você precisa, você vê, a Holanda Neff, ela usa essa bike com canote retrátil, então, melhorar muito, melhorar bastante, porque o canote retrátil realmente ajuda, assim, a gente tava até conversando, tem gente que ainda tem resistência, ah, o canote retrátil é um peso, a mais, mas, o Marconi até pode falar disso, eu, eu nunca tinha usado o canote retrátil também, né? Eu usei aqui, duas semanas antes de começar o treinamento aqui pro ride, né? acostumei, me adaptei rápido, e hoje, quando eu onei nela, eu já tava procurando ali o canotinho pra baixar, e lembrava que não tinha, então, você acostuma mesmo, ajuda bastante nas descidas, facilita, te dá uma estabilidade melhor nas curvas, então, é, acho que vale a pena, dá pra relaxar as costas, na hora que você pega um estradão descendo, assim, você baixa o selinho, você dá uma aliviada na lombar também, descanso a lombar, tem várias, ganha a aerodinâmica, né? Você embala mais, fica mais baixo, e são alguns detalhes, assim, que você começa a perceber, realmente, depois que você começa a usar, né? Porque aí, você vai vendo várias aplicações, assim, mas, eu acho que a principal, é essa, que você consegue mudar o seu centro de gravidade na bicicleta, sem você precisar arquear as costas, você não, você não perde a dirigibilidade dela, e, assim, bom, com relação ao que eu achei, eu, 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 como eu falo, eu prefiro escolher uma bicicleta pra mim, entre essa e a Top Fuel, eu iria com a Top Fuel, eu gosto de bicicleta com mais curso, mas, mas, ao mesmo tempo, pra uma prova que nem foi a de ontem, que foi o XC, que vocês viram aí a publicação, que foi o melhor XC da minha vida, óbvio que não por conta da bike, eu tô treinado, e acertei o ritmo na primeira volta, por isso, foi o principal fator ali que melhorou, mas, assim, com relação até as diferenças que eu senti, né, ela realmente na subida, ela ia muito bem, ela vai muito fácil, ela responde muito mais rápido, do que a Top Fuel, mas, ela tem uma vantagem, ela tem, assim, o que eu estranhei um pouco, principalmente a questão do pneu, mas aí não é a bike em si, é porque a gente tava com o pneu com gripe muito, ela, ela só aceita pneu no máximo até 2.2, então isso é um, se fosse pra falar alguma coisa dessa bicicleta, seria essa a questão, do que ela só aceita pneu até 2.2, mas eu acho que pra cross country puro, apesar de que, se você for pegar, sei lá, a configuração que a Vansini tá usando, o Nino Shorter tá usando, eles já tão usando 2.3, então, enfim, se fosse pra falar alguma coisa, seria isso, mas então estranhei um pouco isso, mas, até tinha um amigo nosso, o Raul, até se vocês repararem no final do vídeo, lá da etapa do cross country, no final lá, eu dou um abraço, no cara tá até dando a mão comigo, é o Raul, e ele tava andando atrás de mim, numa das partes, daquele tobogãzinho final ali, que é um, e é uma parte mais técnica, e ele tava falando, pô Henrique, que essa bicicleta, ela nem mexe debaixo de você, assim, você tá descendo tão bem, que a bicicleta, ela nem balança, e ele achava que eu tava na top fuel, entendi, então assim, era essa bike, e ele falou, pô, toda essa, a bike, ela realmente, ela tem o curso necessário, pra passar pelas partes técnicas, assim, e a impressão que eu tive, é que, como eu tô mais acostumado, com as bikes full, de mais curso, de 100 pra lá, é, a impressão que eu tinha, mesmo, eu nem travei a suspensão dela, hora nenhuma, pedalando em pé, assim, é a impressão que eu tava, tá numa hard, porque eu, tá mais acostumado com a bike, é, e a movimentação aqui, é muito pouca, né, ela, ela movimenta muito pouco a traseira, ainda mais quando você tá acostumado, pra lá em pé, na, na full, que ela dá aquela, a forfada, e, e eu não, eu não tive essa percepção, assim, a bicicleta full, quando você, faz algum salto, ou alguma coisa, você aterriza, você sente a bicicleta tudo, dando aquela, né, aquela, amortecidona, assim, ela afunda a traseira, essa eu não senti, ela, ela tem aquela pancadinha mais seca, é, é o custo, mais rápido, mais curto, assim, como se fosse uma hard mesmo, então, a outra é modo Landau, é, 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 blazer, saindo de curva, né, mas, então, é, eu, eu, eu gostei bastante, achei assim, que eu falei, é, porque eu, eu não sou tão específico, cross country olímpico, assim, eu nem gosto, tá verdade, mas, mas, é uma bike de 9, quilos e duzentos, né, então, ela é muito leve, a top fill, ela pesa, o modelo top, porque você quer um modelo top, que precisa de 62 mil, alguma coisa, se você pegar o modelo top da top fill, acho que é 11,5 kg, que vem com essas mesmas rodas, a minha, ela já sai, 12,5 kg, aí, com as mudanças que eu fiz, tá com 12 kg, mas, então, aí, você tem, quase 3 kg, no modelo top 2 kg, alguma coisa, pra quem vai correr cross country, né, a diferença é, é, realmente, na subida dá muita diferença, hoje mesmo, eu até te perguntei, o que você achou da diferença de uma pra outra, né, que ontem, ontem o Marconi correu o cross country, com a top fill, foi, e você falou que você sentiu um pouco, eu senti a diferença, mas, só a subida mesmo, porque na descida e no plano, ela vai, vai igual, com as outras, até melhor, né, agora, a subida sente mais a questão do peso mesmo, essa é que resolve o problema, né, mas, é bem interessante, é uma proposta bem legal, assim, a galera ficou, a gente fica andando com a bike lá, no, no, coisa, o pessoal, pô, cara, aqui, não tem a bicicleta, né, assim, ainda, né, ainda tá, uma coisa bem rara, todo mundo quer a gente dar foda, é, mas, ela é realmente uma alternativa, bem interessante, é, principalmente, acho que as provas aqui do Brasil, que as provas estão ficando um pouco mais técnicas, é, mas, ainda não tá aquela maluquice que são os percursos de Copa do Mundo lá fora, mas, aí, tá o pessoal nessa hard, full, não sei o que, então, tem muita gente que ainda tá muito fixo na hard, acho que esse tipo de proposta de bicicleta, de conceito, talvez, seja interessante, né, vamos, eu sei que eles estão com três modelos, esse que é o 9.9, que é o top, aí tem o 9.8, que é 40, muda as rodas, é, muda as rodas, mas continua vindo com componentes de carbono, que é 40 mil alguma coisa, acho que a versão mais barata dela é 30 e alguma coisa, que é 9.7, e a da 9.8 acho que pesa 10 quilos e meio, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem lá as especificações, mas, bem interessante, é uma proposta interessante, vamos ver se pega, né, é, porque as vezes tem algumas coisas que são lançadas e não, não necessariamente são aceitas pelo mercado, vamos ver, mas o cabeleiro gostou, o cabeleiro aceitou, é muito bom, tá aprovadíssimo, então, aí ó, quem entende mesmo, tá falando que gostou, a vontade hoje era de acelerar mais, mais o âncora aqui, mas foi bom, deu pra testar legal, e sentir que ela é rápida e responde bem, e o pneu assim, é porque a gente tava com o pneu realmente, muito, com muito gripe, né, mas o pneu ele não é ruim não, ele, ele, ele segura, ele segura legal, é só porque a outra realmente, tem umas partezinhas ali, meio molhadas hoje, é, não, principalmente, as vezes você pulava um topo de umas raizinhas assim, não sei, durou bem, mais uma vez, treque, valeu, treque, obrigado pela oportunidade, obrigado também, e aí Tchau, tchau.